Como é que é meus putos, está-se bem? Daqui fala o Sousa e estamos aqui para mais um videozinho Desta vez um videozinho de Fortnite, já Eu vou aqui gravar alguns solos, estão a ver, e vou tentar fazer, sei lá A cena tipo, melhores momentos ou o que quero dizer A ver se fica fixe Por isso já, se vocês curtirem, deixem o vosso likezinho Se vocês precisam do dinheiro Eu vou ser sincero, não é? Por isso já, maldinha, vamos aqui, sei lá, para um sitio qualquer, sei lá, pode ser Não faço ideia, eu costumi ir para desse Agora esta parte, se eu curtei Ninguém me curte Ninguém quer saber de mim Estão só a cagar para mim Não sei o que é que este cara já me dava a fazer Ai eras, não chego de jogo Pariu meu, já sabia Puto F*** O Pipo é paz, estou atrás de mim Tom Obrigado O rato tinha desaparecido Não sei como é que isto aconteceu Agora um gajo está a lagar Um gajo Pronto Eu ainda tenho que ver se isto é mesmo problema da net Ou se é mesmo do PC Eu acho que é mesmo do PC Da driver Da placa gráfica Mas eu vou ter que formatar o PC para ver isso E não me apetece Depósito é empoeirado? Para ver maldinha, acabamos de aterrar aqui Vamos, pronto, não tem um caralho aqui dentro Está ali qual, aí está Aí está maldinho Para que? Para que dar materiais Não, para que dar armas Não é? Oh, este menino aqui Já levou tiros e não sabe de onde Aparece F*** meu, aparece meu, que eu não tenho outra vida Ok, um É, escapares de por aí debaixo Ah bem, um, dois, três Por favor, algo bom Ok Ok, ok Está aqui um gajo Come on aim, come on Bem jogado Falhei boi tiros Puta sou uma mer** Eu sei Maltinha Façam conta que me conhecem Não é maltinha Mas um gajo já tem 3kg Bota Oh, isto já merece um Jubilation Oi, Jubilation Está Aquele gajo está bem assado Eu estou lagging b****s Ah maltinho, oh, eu ando a ver uma série que por acaso é venda fixe, eu já vi a casa de papel toda e é grande cena Eu que nunca curti a TV séries, curti a TV ver a casa de papel Agora estou a ver Riverdale Que bué gente Bué famílias mesmo Ou seja, não estou a entender a quantidade de famílias Disseram para eu ver que eu ia curtir e o car*** Mas realmente, pá, aquilo é acontecendo por acaso Por acaso estou a acreditar o teu dever Por isso Valeu a pena terem dito Que aquilo valia a pena Perceberam? Perceberam o meu português? Valia a pena dizerem que aquilo valia a pena Estamos a ver? Agora está aqui um gajo E eu estou a lagar outra vez Para de lagar, car*** Man Fuck you bitches Oh man, eu odeio lagar Tipo É que não Tipo Para além de Eu já ter morrido boi vezes assim, estão a ver O outro pessoal Estão a ver Fica fudido de me acertar Eu aposto que aquele primeiro gajo que eu matei Deu grande rage Porquê? Porque eu estava a lagar, percebem? E tipo, isso é bem pua Juro Eu detesto lagar, car*** É que tipo É que não É que para além de me De prejudicar a mim Produjica Ah? Produjica? Muito bem Soda Muito bem Agora percebo o teu dash A português Além de prejudicar a mim Prejudica os outros, meu Agora está aqui um gajo Fo- Aqui um gajo que eu vou ter folecedido, meu O que? O que? O que está o gajo? Ok Este gajo já assistou Jubilation para ele Olha Olha Um porta forte Pá Talvez leve a pump Além que eu não curto de pump Quer dizer, curto Mas já, estamos a ver Estou a atacar aqui um gajo Maltinha Tem aqui um parceiro Tem aqui um parceiro Maltinha Tem aqui um parceiro Hello, friend BITCHESS BITCHESS Esgaça a p*** Não, vai lá Eu sei que o meu aim também é uma merda Mas, pá Vamos matar o gajo Assim de uma vez só Sim, um tiro só PING Ai não chegou Ok, put Ok, put Já chega, hein? Já podes falecer Obrigado Eu sei que esgacei de que a p*** maltinha Não digam nada Só se não conta que não viram, hein? Ok Só se não conta que não viram Alguma coisa Seja verdade Ok, beleza Beleza, tudo legal E viva os botes Oi Ui Eu não disse isto Eu não disse isto Maltinha Estou quase a chegar aos 900 subs Pá Eu sei que não meto vídeos Nem o caralho Se vocês me quiserem ajudar Pá, partilhem aí o canal F**k my Luffy Pá, partilhem aí o canal Eu sei que é raro para vídeos Mas também, ó pá Percebam que Um gajo para além do PC Já está a falecer Estão a ver A internet Não ajuda a gravar vídeos, meu Porquê? Um gajo passa a vida a lagar, percebem? Um gajo passa a vida a lagar Um gajo joga mal Está ali um gajo Está ali outro gajo E está ali outro gajo Aquele gajo vai matar aquele Ou não, mato ele Eu roubo-lhe aquilo Ui Ui Como é que aquele menino solta o tonto? Quero aquilo Se faz sabor Obrigado Olha o snipper Olha o snipper Olha o snipper Mostra Ora viva Vai ali outro menino Leva um tiro Siga meus putos Vou comer um tiro Daquele gajo Que almenos ali tem uma snipper Estão a ver? 1, 2, 3 Ai, eu vou morrer Ai, equipa Equipa, vocês vão perceber Equipa Estão lagating-se E eles são legal fight 1, 2 e 3 Quieto Vamos equipa Eu não tenho balas Eu não tenho balas É, caralho O que é que tu está a passar ali meu? 2ª Guerra Mundial, o que é? Olha, dei 20 naquele Dei 20 naquele também, é? E o que é que eles estão a fazer ali meu? Agora vai aqui Ai, ele vai me roubar aquilo Ai, caralho Vão todos morrer ali meu? Vão todos morrer ali meu? Por que esse gajo tentasse salvar? Vou jogar na Killian? Vou jogar na Killian? Oh, está quieto moço Está quieto moço Ah, o menino... Eita bicho E agora? Agora meu, estou f*** Estou f*** Estou f*** Por que? Porque eu não tenho boletos Eu não tenho boletos Oi, tchau Tchau Laura, como é que eu vou sair daqui? Nossa senhora Como é que eu vou sair daqui? Assim... Oi, então não Oi Ai, por favor não mate Tenho morrer a minha vida Que eu não mate O... Ôi É que eu passei Foi nesse momento que ele sabia que ele se f*** Beijos numa próxima E fui